Oferecimento Gorila Olá, tudo bem internautas? Começando Tudo Que Eu Quero. Hoje tá friozinho aí, aqui em São Paulo tá uma garoa. Hoje São Paulo fez jus ao nome, Terra da Garoa. E você pode seguir a gente aí já, nessa chuvinha. Aproveita, underline Tudo Que Eu Quero. Segue a gente aí no Twitter. Quer me seguir também? Dani Reis, com três S's no final. Não é isso, Dede? Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Tudo Que Eu Quero. É isso aí, o programa a gente vai ficar ligado aqui no Twitter. Arroba, underline Tudo Que Eu Quero. Fica ligado, manda pra gente, pra gente falar aqui com você também. Se quiser me seguir, pode seguir no arroba Dedê Simonini. É isso aí, eu tava morrendo de saudade. Passa uma semana, parece que passa um mês, Dani. Nossa, essa semana, não sei pra você, Dê, pra mim, voou. Voou. Sim, eu nem vi. Já terça-feira de novo. Por um lado é bom, né? Porque aí a gente tá aqui. É dia da gente conversar. Tô morrendo de saudade já. Troca ideia, né? Então, hoje é um dia bom. Terça-feira. É um dia ótimo e já já o fim da semana tá chegando, chega o final de semana. Nada melhor, imagina só, você saber o signo daquele paquera seu. Ah, isso é muito bom. Pra você chegar na tática certa. Você já imaginou isso? Isso é muito bom, né? Não tem o que errar. Não, e a Dani conversou com uma especialista nisso, né Dani? É verdade. Ela deu todas as dicas, Dedê. Então, menina, você que tá do outro lado e quer saber tudo do seu gatinho, o que tem que fazer, Dedê? Assistir. Fica a dica. Oi, Fri, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo jóia. Hoje nós vamos falar dos meninos. Tudo sobre cada signo, né? Vamos lá? Uhum. Então vamos. Signo de Ares, Fri. Olha, o Ariano é um garoto que não para quieto, viu meninas? Ele adora aventura, adora passear, falar com todo mundo. A cultura é muito romântica. Mais tranquila. Os genos adoram conversar com todo mundo, né? O genos é duas caras, porque dizem que hoje é menino, né? Duas caras. Não, não. E quem tá apaixonada, Fri, por um canceriano? O que ela tem que fazer pra conquistar o menino de câncer? Ela tem que saber ser carinhosa com ele. O leonino, ele adora aparecer, né? O leonino adora também tratar muito bem quem ele gosta. E o próximo signo, o firginiano. Tenha paciência com esse barbito. Ele é muito metódico, ele é muito crítico. Agora, o libriano, que é o menino da balada. Valdoso da balada. É o menino que mais gosta de balada, Fri, o libriano? Não, não diria que é o libriano, não. Acho que o mais gosta de balada é o ariano. E o menino de escorpião, Fri? Ah, o escorpião, ele é muito sexy, né? É um garoto muito sexy. É, sedutor, intenso. Ele gosta muito de ficar gentil, assim, com quem ele gosta. E como que tem que ser a menina, né? Pra conquistar o menino de Sagitário? Olha, Dani, pra conquistar o Sagitário, ela tem que ser aventureira. 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 Tem que gostar de coisas novas, tem que gostar de viajar. A Bicornella é muito séria. São os meninos mais sérios do Zodíaco, eles parecem já velhos. Já nascem velhinhos. Já nascem velhinhos e vão ficando mais jovens com o Zodíaco. E aquário. Esse signo é danado, né? Os meninos de aquário dão dor de cabeça. Eles são muito livres, são os mais livres também do Zodíaco. E agora é o pisciano. É o pisciano, romântico, né? Romântico. É romântico, tem muita compaixão, ele gosta muito de ficar também tranquilo. Muito legal, adorei. Gostou? Foi bom, né? Eu vou pesquisar qual que é o signo do gatinho que eu tô a fim. É isso aí. Aí ficou a dica no Puff, viu? A Dedé falou... Eu falei, fica a dica, mas também é dica, vai. É uma mega dica, uma mega dica. E você aí já fica pro fim de semana aí, ó. Como falar com o seu gatinho. Tá aí. No Puff. Priscila Superk. É isso aí. Agora eu vou aqui no Twitter. Quero ver o que a galera tá falando. Vamos ver. O pessoal já vai tweetando aí pra gente. Fica ligada aqui no programa. Tudo que eu quero. É, porque aqui sempre rola coisas incríveis, promoções. Tem que ficar ligada aqui no underline tudo que eu quero. Avisa as amigas também. Quem sabe elas ganham alguma coisa que pode te levar junto, né, Dani? Eu levaria você, Dani. Com certeza. Com certeza. Sempre muitos concursos, muitas dicas. Aliás, semana que vem tem um concurso bem legal aí da S4F que a gente prometeu. Não vai rolar hoje, mas semana que vem vai rolar também. E aí você fica ligadinha aí pra poder participar. E também mandar as dicas, né, Dedé, pros nossos quadros aí no Puff. Alguém que você queira que a gente converse, que sente no nosso Puff. No Fica a Dica. A gente tá aqui pra ajudar você. As meninas tão pedindo aqui no Twitter que eu tô vendo, fica pra semana que vem a dica pra gente, elas tão dando. Ah, é? O quê? Elas querem saber como usar a melhor saia de cintura alta dependendo do tipo de corpo, entendeu? Muito bem. Se você tem um quadril mais largo, se você tem um quadril mais estreito. Pra quem é baixinha, qual que é a melhor saia pra ela? A gente pode dar essa dica semana que vem. Ai, é verdade. Elas tão mandando aqui. Pode estar tranquila. Mariana, pode deixar que a gente vai dar a sua dica. É isso aí. E também, vocês se inscrevam, mandem as suas paródias. Tem muita gente mandando. A paródia de hoje tá muito engraçada. É muito simples de fazer. A de hoje é um exemplo, assim, muito... Que você pode fazer com a sua amiga. Eu encontro, às vezes, na rua, algumas meninas. Ai, Dani, eu quero mandar minha paródia. Ai, eu adoro. Precisa de mega produção? Não precisa, né? Não precisa, vocês vão ver. A paródia de hoje que a gente selecionou foram de duas meninas super fofas. A Marcela e a Gabriela, elas mandaram pra gente. Parece que elas fizeram no próprio quarto. Ficou super fofa. É, fica linda. Quer conferir? Dá uma olhada. Ficou super fofa. Dá uma olhada. Música O que é isso? 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 A gente até combinou, a gente falou, vamos estrear aí o quadro de paródias, por quê? Porque aí a gente anima as meninas do outro lado, elas vão ficar animadas e vão mandar, então podem mandar pra gente pra você fazer sucesso aqui no tudo que eu quero. É isso aí. O que é isso? Eu acho legal a gente, eu acho legal a gente ensinar, o que você acha? Não pode, hein? E eu vou passar pra todas as meninas que assiste o programa, né? Eu também acho, né? Não é legal? O que é isso? 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 O Curvex? O Curvex, ele vai te ajudar, na hora que você colocar o cílio, você une o teu cílio com o cílio postiço, pra ficar um molharzão. E a tua maquiagem do dia a dia. Um blush, um rímel também. Você vai descolar o cílio daqui, ó. Se você achar que tem necessidade, que o cílio tá maior do que o seu olho Você pode cortar a pontinha, assim, tirar um pedacinho dele, tá? Aí você vai pegar a sua cola de cílios Pega uma cola, dica aí, hein? Uma cola legal pra cílios, tá? Tem algumas colas aí no mercado que, assim, eu já fiz teste Achei que não cola legal Então, ó, você vai pegar a cola, vai passar assim, ó Rente aqui a base do cílio Vai colar Começa aqui do lado, de dentro do olho, pra fora, tá? Aí você aperta bem A cola seca rapidinho e aí ela fica transparente Não vai ficar aquela cola branca Pra complementar o olhar Você vai pegar o Curvex Vai juntar o teu cílio com o cílio postiço, tá? Aí você junta os dois, ó Colocou os dois, dá aquela cortadinha Meu Deus, vai ficar unindo E agora você vai pegar aquele seu rímel Vai levantar esse olhar Gente, fica super natural Ninguém vai falar que você tá dizendo justiça E o mais legal É que esse olhar vai ficar abalado inteira Impecado Ah, as meninas estão falando aqui Ah, não acredito que acabou de passar Eu estava super curiosa Bom, pronto, já passou A semana que vem a gente vai dar uma outra dica melhor Mas é surpresa É verdade, não vamos mais dar dica A gente fez uma brincadeira aí pra vocês ficarem curiosos Do outro lado, mas olha a pena, né? Vocês viram só o que a maquiagem não faz com uma pessoa, gente? Um cílio postiço levanta qualquer uma Com certeza E vou agradecer você que tá aí do outro lado Ficou sentadinha em frente do computador Assistindo o nosso programa Me segue no Twitter Dani Reis com três S no final Beijo, obrigada, viu? Obrigada por ter ficado aqui com a gente Pelo Twitter também Pode me seguir Arroba dede simonini Fala comigo durante a semana E também no underline Tudo que eu quero Um grande beijo E até terça-feira que vem Tchau Tchau